Lulu Santos fala na música dele assim, Hoje o tempo voa e escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir, não há tempo que volte. Vamos viver o que há pra viver. Vamos nos permitir. O que que Lulu Santos quer dizer com essa música? Para pra pensar, gente. Nós já estamos no mês de julho. Reparou como a vida da gente tá passando rápida? Parece que foi ontem o Réveillon. Parece que foi ontem a passagem de ano natal. Não, já estamos no segundo semestre do ano. Assim como a gente lembra das coisas nossas do passado. Das turmas de colégio, da galera da rua, dos verões da adolescência, dos shows, em tempos de paqueras, de descobertas. Ainda me lembro de ficar ansioso para chegar às férias. Eu lembro que eu viajava. Eu vinha da Bahia pra cá, pra casa da minha avó. Tempos de banho de chuva. Época de andar de bicicleta. Poxa vida! Ainda me recordo de uma forma muito viva. Que a única responsabilidade que eu tinha naquela época era estudar pra passar de ano. Isso minha mãe me obrigava. Não, tem que estudar pra passar de ano. E quando o ano se acabava, aí a gente corria pras férias. Poxa vida! O que eu tô fazendo com o tempo que tá sendo emprestado a mim? O que você tá fazendo com o tempo que tá sendo te emprestado? O tempo é emprestado pra todos nós. Como é que tá a sua vida, hein? Quais são os seus sonhos? Hoje o tempo voa. Independente se você está aproveitando, se você tá dormindo. O tempo tá voando. Tá escorrendo pelas mãos. Tempo não é algo cumulativo. Você não consegue aproveitar o tempo que você deixou de viver ontem. Não. Você perdeu esse tempo. Não há tempo que volte. A música diz, mas não há tempo que nenhum tempo volta. Os planos que não foram realizados não terão mais o tempo que tinha quando começou a ser sonhado. Os amigos do colégio se foram. Os amigos da sua rua, cada um tem a sua vida. Alguns já partiram. Não é assim? Outros estão no mesmo lugar. Os shows, as paqueras, são apenas lembranças de um tempo bom. As férias agora são são aquelas férias mais pra descansar do que pra se divertir, né? A ansiedade de ir pra casa da minha avó. Pra mim não existe mais. Porque vovó não existe mais. Apenas na minha lembrança, no meu coração. Ela partiu. Faz quanto tempo mesmo que eu não tomo um banho de chuva, meu Deus do céu? Quanto tempo faz que eu não ando de bicicleta? Os prazeres de ontem já não são mais os mesmos prazeres de hoje. O tempo é outro. Lembra? O tempo voa, escorre pelas mãos, que a música diz. Não há tempo que volte. Só nos resta viver o que há pra viver. Só nos resta nos permitir. A pergunta hoje pra você é Você se permite? Você vive? De verdade? Você é feliz? Se aproveita o seu tempo? Não deixa pra depois. Depois é algo que não é confiável. De verdade. A gente só tem agora. Tá? A gente tem que mergulhar no agora. Depois acaba. Até a semana passada, um amigo que andava aqui pelos corredores, que abria a porta do estúdio, que dizia Miguelito, eu amo você. Descansou. Hoje eu queria dedicar essa reflexão pra o meu amigo Chico Inácio. Chiquinho, você descansou, querido amigo. Você vinha passando por uma retumba forte. Hoje eu quero falar na reflexão sobre isso, que o tempo voa. E aquelas brincadeiras da gente aqui no corredor, tiração de onda, o abraço. O eu te amo. Quantas vezes eu ouvi o Chico dizer pra mim. Amiga, eu te amo. Não fala mais. Você tá entendendo o que eu tô dizendo pro viver agora, pro fazer agora, por ser intenso agora, por ter coragem agora. O punk, o Chico, o Chiquinho, descansou. Mas de uma coisa, eu tenho certeza absoluta, foi tão intenso em tudo que fez, meu Deus do céu. Foi tão agradável com todos os seus amigos. Uma figura tão linda, tão leve, tão maravilhosa. Hoje o tempo voa, escorre pelas mãos, e não há tempo que volte. Não tem como voltar a semana passada, dizer, Chico, me dá mais um abraço que eu esqueci de te dar. Não, ainda bem que eu não esqueci de dar abraço em Chico. e o tempo escorre pelas mãos. Por favor, de verdade, reflete a respeito da sua vida, reflete a respeito do jeito que você tá vivendo a sua vida. Para pra pensar, nós não temos tempo a perder com besteira, com briguinha, com biquinho, com chateação, com perda de tempo. Não, 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 depois. Depois é depois. Depois não tem depois. Depois a vela apaga, a luz se apaga, a porta se fecha, a escuridão chega. E a gente não mergulhou. E a gente não disse eu te amo. Né? Então diz isso, tá? Aproveita seu tempo, aproveite sua vida, aproveite o que você tem. Vamos parar de mal entendido, besta, falta de propósito, discussão sem nexo. Só viver, só aproveitar e fazer o que você tem de vontade. A vela pode ser assoprada a qualquer momento e se apagar. Não é isso que a gente quer, mas infelizmente, fatalmente, é isso que acontece. Pois é, minha gente, descansa em paz, querido amigo Chico.